E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui trazendo Dragon Ball Legends, não é nenhuma novidade aqui no canal. Na época que saiu ele no Battle já trouxe alguns vídeos, fiquei um tempo sem trazer porque o celular não rodava aqui no antigo. Travava bastante, então agora tá de boa. E agora nessa atualização aqui chegou os novos personagens aqui do GT, o Goku GT, o Goku Super Saiyan 4, o Vegeta Super Saiyan 4 e o Baby Vegeta. Vamos tentar conseguir algum deles aqui, ó. Pelo que parece aqui, se eu conseguir os 5 itens, 5 tickets, eu posso dar um tiro no Sparking lá, conseguir um Sparking garantido. A mesma coisa lá do Black, se você fosse 5 vezes podia conseguir algum, segue a mesma base. Gash a Step, só que diferente do Dragon Ball, Dragon Ball, só que diferente do Cosmo Fantasy, o Gash a Step aqui é bem legal, eu curto bastante, no Cosmo Fantasy é um lixo. Tá, eu vou indo aqui. Step 1 e 2 eu ganho um ticket, Step 3 eu ganho 3, 2 tickets e no 4. Então se eu for até o Step 4 eu já posso conseguir um Sparking garantido. É, 2 mesmo no 3. Isso, se eu for até o 4 eu consigo um Sparking garantido. Vamos conseguir nosso, tentar conseguir nosso, tentar não, vamos conseguir nosso Goku aí Super Saiyan 4. O ticket do Vegeta muda, então não adianta eu fazer a do Vegeta, eu fazer a do Vegeta, eu ir no sumo do Vegeta, querer fazer um do Goku que não vai dar. O ticket muda, vamos ver o especial dele aqui. Que top. Esplendor final. Bacana, bacana. Agora deixa eu ver o do Goku. Então foram os 3 personagens que chegaram aí do GT, o Goku, o Super Saiyan 4, o Vegeta, o Super Saiyan 4 e o Baby. O Baby na última forma lá, antes de ser o macaco. E da hora esse especial aí também. Vamos ver, o Baby só tem um ataque. Vai ser o que? A bola de rancor se eu não me engano. É isso mesmo. Essa animação lá né, não foi tão legal não. Deixa eu ver os outros personagens que a gente pode conseguir também no sumo. Se eu não me engano eu já tinha esse Goku porque ele tá aparecendo novo. Mudou alguma coisa ou sei lá. Ah, o besta tá com o dedo na tela aqui. É, era esse Goku mesmo que tinha. Ah, sei lá. O que interessa aqui é o nosso Goku Super Saiyan 4. Vamos conseguir ele aqui. Se eu conseguir ele e o Vegeta eu vou ficar feliz pra caramba. Juntei aqui 7k de gemas. Demorou um pouquinho, mas... Deixa eu ver os outros que tem aqui no Geisha do Vegeta. O Goku lá do... Volta aqui. O Goku que matou o... Que enfrentou o Frieza lá. Que matou o Frieza. Quando o Frieza... O Goku vai passar energia lá pro Frieza, esse Goku aí. Também já tenho isso, não interessa. Sorte no sumo. Vamos começar pelo do Goku. Tá, aqui é nos tiros garantidos lá. Você vai conseguir 5 tickets. Tem personagens bacanas aqui. Não, esse aqui eu não quero conseguir não. Esse aí vai ser muito azar se eu conseguir esse daí. Então bora lá. Ah, deixa eu ver antes do Vegeta. Com esse Bios aí é bem da hora. Tá, pra mim o do Goku tá melhor lá. Os chickens. Então vamos começar pelo do Goku mesmo. Porque é o personagem que eu mais quero. Deixa eu arrumar aqui. É, como vocês podem ver. Os outros sumos são os que estão ainda. Os que já estavam antes. Não mudou em nada. O do brulho aí. O do brulho aí. Então agora sorte pra gente. Sorte, sorte, sorte. Aqui. Bem que podia vir naquele tirinho de 100, né? Tem um bastante diamante aí. Cristais pra gastar. Mas eu espero não gastar tudo. Tomara que venha pelo menos um ou dois. Ah, achei que ia mudar a animação. Provavelmente não vai vir nada de bom. Um Xtreme. Tá, no primeiro tiro não veio nada de bom. Mas isso aqui é aquele tirinho de 100 só pra iniciar. Isso, eu já ganhei um ticket. Jogando na parte 4 eu posso dar um tiro garantido lá. Vamos, Goku. Super Sad. Mudou a animação. Isso, Goku. Você é sofrido. Ah, vai empatar. No tiro 2 também não conseguimos o nosso Goku aí. Nem o Baby. Bora pro tiro 3. E o nosso Trunks aí tá ficando fortinho. Apesar de eu nem usar ele. Tiro 3 a 700. Outra animação normal aí. Provavelmente não vai vir nada de bom. É, infelizmente foi a animação normal mesmo. Um Xtreme. Agora vamos dar o nosso Tiro 4 lá. E vamos conseguir o nosso Ticket lá pra dar o Tiro... Tentar conseguir um Spark. E tomara que venha o Goku dessa vez, né? Sai, 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 Tira. Curi em 3 estrelas. Aqui 2 Tickets. No quarto Tiro eu já faço 5 Tickets. Sorte, 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 Sorte. Se mudar a animação eu já vou ficar mal feliz, hein? Super Saiyajin. Tem que ganhar a Guerra de Magia, hein? Boa, Goku, boa, Goku, boa, Goku, boa, Goku. Sai daí com as minhas fontes. Ganhei, 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 ganhei. Ô, 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 ô. Não, mano. Não, não, não. Já é mó difícil ver essa porcaria, cara. Não, não, não. Não, o jogo trollou, não. Não, não. Ah, para, para, para. Boa, mais um, mais uma. Uhul, haha. Boa, boa. Goku Super Saiyajin 4, mano. No último tiro. No último top, top. Vem aquela porcaria de início lá para enganar, mas está valendo demais. Que top, mano. Haha. Sai daí, Cosmofantasy. Para eu te aparecer aqui. Não, valeu demais aí esse Goku. Não esperava mais pegar ele aqui. Esse tiro, porque já tinha vindo essa porcaria aí de começo. Não é porcaria, ele é bom, mas... Não interessa, não é o sumum dele dessa vez. Está três estrelas o meu. Pô, valeu demais, valeu demais. E ainda temos o nosso tiro lá, Sparking. Quem sabe a gente consiga aí outro Goku para colocar ele três estrelas, ou então o Baby. Chega, não vou mais gastar Diamant aqui nesse... Nesse Step não. Sai, sai, sai. Deixa eu arrumar aqui que está caindo o celular. Nosso tiro garantido. Olha o Vegeta. Baby Vegeta. Apareceu o Vegeta. Olha o Baby Vegeta. Se for, é muito cagado. Ah! Os dois seguidos, meu. Vou com o Super Saiyajin 4 e o Baby Vegeta. Que top, cara. Chupa, Cosmofantas. E a sorte eu tenho aqui, ó. Top. Aí, eu falo Cosmofantas e esse troço aparece. Não quero saber de Cosmofantas. Sai daqui. O Cosmofantas, se ela só passa raiva fazendo sumum, aqui está bacana. Agora vamos tentar conseguir o nosso Vegeta. Vamos completar aí os três personagens novos do GT. Muda a animação, muda a animação, muda a animação. Hadith. Vamos ver o Vegeta lá quando o Trunks vai embora para o futuro. Aqui é aquela mesma base. Vamos até o tiro 4. Se a gente não conseguir, vamos ganhar o ticket. Vamos tentar conseguir um garantido. Mas tomara que ele venha antes. Quando dá esse empate na animação, não é bacana. Oh, mudou. Boa! Vegeta. 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 Sai daqui, Dr. Mac. Vegeta. Vegeta. Não, o Trunks, meu. Ah, para, para, para. Podia vir agora aqui. Já acabava aqui. Economizava meus diamantes. Mas tá bom, esse Trunks eu não tinha. É um personagem bacana aí. Já tomei bastante sacoagem dele no PVP. Vegita, 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 Vegita. Será? Vegita Super Saiyan 4? Oh, baby. Vegita, 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 Vegita. Super Saiyan 4, Super Saiyan 4. O Goku lá da Saga Frieza. Oh, Vegita. Não, mano. Para, joguinho. Nem uso mais esse 17, meu. Por que veio ele? Pô, poderia ter vindo aí agora, né? E a gente vai completar já os três personagens novos. Ainda saia com bastante diamante. Mas. Vai vir, vai vir, vai vir. Não sei se tá pra escutar, pessoal. Mas tá um barulho lá fora. Qualquer coisa aí, desculpa. Mas não tem o que fazer. Pô, agora é 1K. Agora tá ficando difícil. Depois desse tiro, vamos conseguir o nosso Ticket. Nosso Sparking garantido. E o Vegita voltou. Bora, Vegita, Super Saiyan 4, Super Saiyan 4. Sai, a que extrema não interessa? Sai, 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 sai. Vamos, joguinho. Vamos, joguinho, vamos, joguinho. Super Saiyan 4, Super Saiyan 4, Super Saiyan 4, Super Saiyan 4. Não, Vegita GT normal, sai. Vegita, Super Saiyan 4, GT. Ganhamos o nosso Ticket. Sai aqui, tá upando. 3 estrelas, não sei bem. Fazer um time de Frieza depois. Até agora não conseguimos o nosso Vegita, Super Saiyan 4. Mas quem sabe agora, ó. Fomos do Geisha 4, conseguimos o nosso Ticket. Da outra vez, lá veio o Baby no garantido. Ah, o celular tá caindo. Deixa pra cá. Tô, vai, vai, passou. Garantido, garantido, garantido. Aparece aí, Vegita. Super Saiyan 4, Super Saiyan 4, Super Saiyan 4, Super Saiyan 4. Sorte, 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 sorte. Ah, para. Cula. Mas ainda temos aqui diamante. Vamos gastar lá. Ah. Cadê, 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 cadê? Até me perdi. 1K agora. Provavelmente temos só mais dois tiros. Esse mais um. Mudou a animação. Ah, empatou. Mudou. Tá, extreme. Temos mais um tiro Não veio nada de bom nesse Mais um K, bora E o legal é que pelo menos está vindo mais tickets Se eu conseguir mais 5 Posso dar outro tiro lá no garantido Então só vai O último tiro aqui Se não vir agora Vou conseguir ele depois, mas vou conseguir E pior que ele nem virou Super Saiyajin, foi a animação normal Foi dar aquele desânimo Tá, vamos lá Nada de bom Acabou o nosso dinheiro Olha, temos um tiro grátis Top, não sabia disso não Só vai Será que ele vem no grátis? Vegeta, 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 Vegeta Nem a animação mudou Já ainda perdeu para completar Tá, tiro grátis também não veio nada de bom Tá, tiro grátis também não veio nada de bom Olha, dá para dar mais um tiro Olha, dá para dar mais um tiro, bora 700 Então esse vai ser o último tiro Resetou, né? Agora está no tiro 3 Muda a animação Deu empate Deu empate Deu empate nada Perdeu de novo Tá, não vai vir nada de bom Deixa eu tirar isso daqui É, realmente não veio nada de bom Mais tickets aqui Próximo tiro de 4 é 1k Se eu não me engano Está faltando só mais um ticket Para dar aquele tiro no sparking garantido Deixa eu confirmar É, só que eu não tenho mais o dinheiro Daqui a pouco eu dou uma upada aqui E consigo mais uns cristais Deixa eu ver os personagens novos Bom, mas estou feliz para caramba Consegui 2 de 3 Está ótimo Ainda consegui o Goku Que era o que eu mais queria Era o Goku e o Vegeta Mas veio o Baby aí de brinde Está aqui Ainda tenho chance de conseguir o Baby O Baby e o Vegeta ainda Vou dar mais um tiro Logo, logo Vou conseguir de novo Mais um K E vou conseguir o ticket Para dar um tiro no No sparking garantido Deixa eu ver os status aqui A única coisa que eu não curti no Baby É que eu podia ter uma animação Mais legal no especial, né Mas Tá bom aí Consegui os dois personagens novos Agora vou dar uma upada aqui neles Cadê a animação do Goku? Pô, da hora Então basicamente é isso daí Pessoal, torço aqui para vocês O Geisha novo Que chegou aqui no Dragon Ball Legends O Geisha do GT Então vou trazer mais vídeos sim De Dragon Ball Legends Aqui, estou curtindo bastante esse jogo Então você que não é inscrito aí Se inscreva no canal Deixa seu like aqui Para ajudar na divulgação Brigadão Valeu E falou E boa sorte aí no Geisha de vocês E aí Tchau